Fala aí galera, beleza? Aqui é o Salmo Uca e galera, estamos aqui no GTA V com o Mod Uber e hoje galera, eu tô com esse Renan Duster aqui galera, olha aí esse Renan Duster mano, tá bem modelado o mod e lembrando aí galera, vou deixar o link do mod aí na descrição, beleza? Vamos entrar nele aqui pra gente ver por dentro, nossa mano, esse Renan aqui galera tá bem modelado demais, olha aqui por dentro, tá show de bola o carro, então vamos aqui já pegar o nosso primeiro passageiro, vamos ver, ó, tem um passageiro ali embaixo, ó, aqui nessa rua aqui mesmo. E galera, se você for novo aí no canal, mano, já se inscreva e deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? Ó, tem um passageiro aqui mano, saindo da loja de armas galera, deixa eu fazer a volta, nossa subi em cima do meu fio aqui, não tem problema não, bom que esse carro aqui é alto, nossa galera, o cara tá saindo da loja de armas mano, só não pode fazer assalto aqui. Beleza, ó, dois quilômetros e meio, vou ter que pegar pra cá, nossa senhora, quase que eu bato, acho que não vai precisar pegar pra cá não, vamos cortar caminho aqui, corta caminho até aqui no posto, ó, beleza, vamos lá rapidão, pra gente conseguir uma gorjeta alta aqui. A gente tem 430 segundos, já ultrapassa ali, vamos ver, vou ter que pegar aqui, ó, esquerda, depois eu tenho que pegar direita aqui, nossa senhora, o cara freou de uma vez, quase eu ia bater no carro ali na traseira dele. Aí, vamos esperar o sinal, colocar aqui em primeira pessoa, deixa eu ver o passageiro, ó, tá de boa, ó o Renault moleque, tá bonito esse Renault demais, deixa eu ver se a seta dele tá funcionando, nossa mano, a seta tá funcionando galera, deixa eu ver a seta aqui, vim de dia não dá pra ver direito, tinha que ser a noite, aí dava pra ver a seta, ó, outro Renault Duster aqui na frente, mano, é só a gente pegar o Renault Duster que vai aparecer um tanto aqui, ó, já tem outro ali parado, deixa eu ultrapassar aqui, senão tá verde, pro cara não atrasar, deixa eu ver aqui onde ele vai ficar, ó, se a gente pegar direto aqui vai ser mais fácil, nossa mano, não pode furar sinal galera, senão vai bater no cruzamento, e eu peguei a rua errada aqui, ó, pra cá que eu vou ter que pegar, aí, agora tem que esperar o sinal abrir, já abriu, eu gosto de sinal assim galera, rapidão, vou ultrapassar aqui, nossa, olha o buraco, tem uma cratera ali, mano, enorme, e esse Renault Duster, eu dei uma mexida nele, ele tá correndo bastante, ó, só da pisada que a gente dá aqui, eita mano, velho, não pode furar sinal vermelho galera, mano, é acidente na certa, ó, vamos respeitar aqui até o par, e agora, eu já fiz quase dois acidentes ali, aí, agora é só a gente subir, dar a volta ali no quarteirão, e até que a gente andou rápido, né, mas também a gente tá furando o sinal, falta 300 segundos, e a gente já tá chegando aqui no destino, E aí, ó, sem ser nessa rua, na próxima a gente vira pra direita, e chegou no destino, O passageiro vai ficar nessa rua, Olha, vai ficar nessa casa aqui, será que eu posso parar mais aqui? Beleza galera, ganhamos 20 aí de gorjeta, a gorjeta foi boa, e 49 aí, da viagem, então o passageiro ali atrás, Mas, creio que eu vou ter que dar uma ré, deixa eu dar uma ré rapidão aqui, ó, vou usar essa garagem aqui, Deixa eu esperar esses carros passarem, Aí, agora a gente sobe, Porque tem um passageiro lá embaixo, Então, vamos descer, vamos ver quantas horas são, agora são 2h35, Até que não é tão um horário assim de pico, Como que a cidade é grande, vai ter sempre aí um passageiro chamando o Uber, Nessa rua aqui, Nossa, a rua é estreita? Ó, vai ficar nessa casa, Aí, Aí galera, ó, aqui na sombra já dá pra ver melhor, Ligando, pisca alerta, Tá funcionando tudo, beleza, Nossa, galera, essa aqui já é meio longe, hein, 3km, mano, Vou fazer a volta aqui, Deixa eu ver pra onde que ela vai, Nossa, mano, eu sempre trago algum passageiro pra esse bairro aqui, Bom que vai ser só reta, É que a gente vai pegar bastante sinal aí, Ó, Deixa eu ver se é acelerada aqui, ó, Só na pisadinha aqui no Renan, Nossa, o carro tá correndo demais, Deixa eu colocar aqui um pouco em primeira pessoa, Respeitar o pari aqui, Olha dos dois lados, Beleza, Bora que o sinal tá amarelo, Fechou, passei esse mesmo, Ó, Ó, Vão que ele tá marcando em velocidade certinha, Aqui tá marcando que a gente tá nos 50 por hora, Mas parece que a gente já tá mais, Deixa eu ver ali, Ó, 60, Parece que a gente tá correndo bem mais do que 60, Nossa, mano, Eu não pintei meu carro de preto, Não, Agora que eu tô reparando, galera, Ou é sujeira, Ou esse carro meu tá ficando meio, Tá meio cinza, Vambora, gente, Sinal tá aberto, Os caras andando devagar, Que a gente quer ganhar a gorjeta alta, Nossa, Eu tô pensando aqui, Mas eu acho que eu não vou pegar pra ir direto, Porque ali na frente tem muito sinal, Apesar que tá aberto, né, É só a gente descer aqui rapidão, Aí galera, Tem muito sinal por aqui, Vamos passar por baixo, Aí, Por baixo aqui vai ser mais fácil, Porque não tem tanto sinal igual lá em cima, Ali tá pedindo pra gente subir, hein, E a gente vai ter que subir aqui, Só esperar aí, Se não abrir aqui, A gente já vai rapidão, Nós já somos aqui quase 4 já, Mano, A hora passa rápido demais, Nossa, Não abriu não? Não, Achei que tinha abrido, O cara passou ali, Tinha abrido pra ele descer, E eu achei que tinha abrido pra subir, Mas tem problema não, Vamos rapidão aqui, É, Acho que essa gordita não vai ser tão alta não, A gente tá parando muito no sinal, Sinal atrasa demais, Olha, Outro sinal aqui, Passageiro já tá, Falta 500 metros aqui só, Aí, Mano, Acho que depois eu vou passar até no lava jato, Galera, Mas eu acho que esse carro até é cinza mesmo, Parece que pegou uma poeira, Então, Vamos descer aqui, Beleza, O passageiro vai ficar nessa casa da esquina, Vai ficar nessa casa aqui, Beleza, Vamos ver que é gorjeta aí, Foi 19, Foi quase a mesma média aí da outra viagem, E 47 aí, Tem um passageiro ali em cima, Será que a gente vai pegar ele? Vamos fazer só essas duas aqui mesmo, Vamos pegar ele lá, Galera? Pra ver aqui onde ele vai, O passageiro tá aqui, É só um ou dois, Ah, não, É só essa moça aqui, Nossa, Vamos rápido que tá vindo o caminhão, O caminhão passou de boa, Ó galera, Esse aqui vai ser rápido, Vai ser 1,70 km, Deixa eu ver aqui, O bom que ela vai pra onde que a gente tava, É meio que viagem mesmo, Aí ó, É só pegar aqui direto, A gente já chega lá, Nossa, Mas o que que esse cara tá encalhando aqui? Não tem sinal, E o cara fica parado, Já lança aquela buzina ali, Colocar em primeira pessoa, Deixa eu ver como é que tá, Passageiro aqui, Passageiro tá tranquila, Acho que esse Renault que eu coloquei foi o turbo, Que tá dando barulho de turbo aqui, Por isso que nessas pisadas aqui, O carro tá correndo muito, Aí, 300 metros que falta, Chegando aqui já no destino, Essa gorjeta que eu acho que vai ser baixa, Porque também a viagem é curta, né, Não é tão longa, Vamos ver quanto que vai ser essa gorjeta aqui, Beleza, Foi 13 de gorjeta e 33 da viagem, Mas foi bem rápida, né, Foi 1,70 km, Vou desativar esse mod Uber aqui, Passar um lugar pra parar esse carro, Será que tem algum estacionamento aqui perto? Vamos descer aqui, Acho que vou parar nesse beco ali, Ah não, Tem um estacionamento ali na frente, Vamos parar lá, Aí, ó, Tem um estacionamento aqui em cima, Vamos parar aqui, Beleza, galera, Renault Duster é bom aí pra trabalhar no Uber, Gostei do carro, Olha o Renault, O carro é top demais, hein, E galera, O vídeo vai ficando por aqui, Deixa um like aí se você gostou, Se inscreva no canal se você não for inscrito, Então é isso aí, galera, Falou e fui!